InfoDV apresenta mais um tutorial Fala pessoal, e aí, quanto tempo né? Pois é, mas estou de volta por aqui, com vídeo novo aí para vocês em 2024 Então pessoal, o negócio é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser mais focado para as pessoas que não enxergam assim, igual a mim Que é o seguinte, eu vejo muitas pessoas me procurando, pessoas que usam o Talkback, que é o, para quem não conhece, o pessoal que enxerga no canal O Talkback é um leitor que a gente utiliza para ler as coisas para a gente no celular Então o que acontece? Muitas pessoas têm me procurado para falar que o Talkback está falando muito Na hora que você vai gravar áudio no WhatsApp, o Talkback, às vezes quer falar junto com a pessoa e aí atrapalha E aí quem vai ouvir o áudio da gente fica com dificuldade depois, enfim Aí eu descobri um macete que dá para fazer com o Talkback, que eu vou ensinar para vocês hoje Para desativar somente a voz do Talkback e permanecer o leitor ligado na hora que vocês forem gravar um áudio no WhatsApp Então é simples, para quem usa o outro leitor de tela, como o Gessu, então não precisa fazer esse comando Porque o Gessu tem outro tipo de configuração para impedir que fique saindo áudio toda hora no WhatsApp Mas como o Talkback adora falar direto junto com a gente nas gravações do WhatsApp Então esse é o foco do vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês o que eu descobri de novo no Talkback Que vai resolver o problema de muita gente Então, bom, para começar, vamos abrir aqui as configurações do Talkback Eu estou aqui na tela inicial do aparelho, eu vou abrir as configurações aqui do meu Talkback Configuração do Talkback, clica Pronto, entrei nas configurações, agora eu vou clicar na opção de personalizar gestos Aqui, personalizar gestos Aí quando vocês clicarem aqui, personalizar gestos Agora vai abrir uma tela com vários gestos, vocês escolhem o gesto que vai ficar mais acessível para vocês executarem na tela Para poder atribuir a função que eu vou falar hoje no vídeo Então, por exemplo, eu escolhi aqui para mim o gesto de puxar para cima e depois de alisar para a direita Geralmente, o menu do Talkback, ele tem dois gestos que abrem o mesmo menu, que fazem a mesma coisa Então, para não ficar dois gestos iguais, por exemplo, o meu Talkback, se eu puxar para baixo e depois de alisar para a direita Abra o menu do Talkback Se eu puxar para cima e para a direita, também fazia a mesma coisa Então, para não ficar dois gestos iguais, eu escolhi puxar para cima e depois virar para a direita Aí eu escolhi o gesto que eu vou ensinar para vocês hoje Então, vamos varrer a tela aqui para encontrar esse gesto Então, a opção que vocês vão entrar é essa aqui, deslizar para cima No caso, para mim aqui, eu vou ter esse gesto, mas se vocês quiserem escolher outro, vai de acordo com vocês aí Então, vocês vão entrar no gesto que vocês querem Entra no gesto E aí, vocês têm que marcar essa opção Essa opção aqui Essa opção aqui Aí você escolhe um gesto da preferência de vocês Aí vocês entram e marcam essa opção Ativar ou desativar a fala Pronto Aí, eu vou voltar aqui para a tela inicial, já para demonstrar para vocês Estou aqui na tela inicial do meu aparelho Aí, toda vez que vocês forem gravar um áudio no WhatsApp Vocês executam o gesto Quando vocês executarem o gesto, o Toco Back vai falar assim A resposta por voz foi desativada Aí vocês gravam o áudio que vocês quiserem no WhatsApp Depois, você salta para poder o áudio ser enviado E faz o gesto de novo Aí ele vai falar A resposta por voz foi ativada Aí, não vai falar nada, nada, nada Pode chegar mil mensagens no grupo que o Toco Back não vai incomodar Então, como vocês vão fazer? Primeiro, foca o botão de gravar áudio no WhatsApp Mas não clica nele, só foca o botão E aí, vocês executam o gesto Que eu acabei de mostrar para vocês como é que faz para adicionar E aí, o Toco Back vai falar A resposta por voz foi desativada No caso, eu vou até mostrar para vocês aqui Mas como eu estou gravando Como eu vou executar o gesto Não vai acontecer nada porque eu estou gravando Quer ver? Ó Por enquanto, o meu Toco Back está falando Ó, telefone Mas se eu executar o gesto Ó, executei o gesto Aí, ele não falou nada porque eu estou gravando Mas se eu não tivesse gravando nada Ele ia falar A resposta por voz está desativada Aí eu posso varrer a vantagem Ó, só faz o barulho Ou seja, o meu Toco Back ainda está ligado Para eu dar o estoque na tela Para eu poder abrir qualquer aplicativo O meu Toco Back ainda está ligado Porém, sem voz Então, se eu quisesse gravar uma hora agora no WhatsApp Eu não vou fazer o teste com vocês Porque, como eu já estou gravando aqui esse vídeo Então, não dá para eu usar o mesmo microfone Em dois aplicativos ao mesmo tempo Que dá erro, né? Então, mas quem conseguir fazer aí E der certo Pode comentar aqui nos comentários se funcionou Deixa aí nos comentários aí Para poder ajudar outras pessoas Eu tenho certeza que essa dica de hoje Vai resolver o problema de todo mundo Que usa Toco Back Em qualquer Android aí Né? Seja Motorola Samsung também Teve pessoas que eu já dei dica E usa Samsung E funcionou perfeito Essa dica que eu ensinei É só vocês ir lá em personalizar gestos Escolher o gesto que vocês querem E aí depois vocês vão marcar a opção de ativar Ou desativar Fala Essa é a opção que vocês têm que marcar Aí depois você executa o gesto O meu Toco Back está aqui Só faça barulho Não fala nada Se eu executar de novo O gesto Executei de novo Aí geralmente Ele não falou porque eu estou gravando Mas se eu não tivesse gravado Ele ia falar A resposta por voz está ativada Aí agora Pronto Agora eu posso varrer a tela Que voltou a falar Entendeu? Então é isso O vídeo de hoje é isso De como fazer Para o Toco Back Não ficar falando no WhatsApp Na hora que a gente está gravando algum áudio Se vocês executarem Essa dica direitinho Como eu passei aqui no vídeo Tenho certeza que vocês não vão mais ter esse problema De falação do Toco Back atrapalhando E é isso pessoal Até a próxima E quem conseguir aí Deixe um comentário Dizendo se deu certo E forte abraço InfoDV apresentou Mais um tutorial Tchau 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 O que é isso?